Olá, divos e divas! Dias atrás, o Brasil inteiro parou pra prestar sua última homenagem a esse ator, comediante, escritor, apresentador e principalmente, entrevistador que ao longo de seus anos aí na televisão brasileira conquistou todos os nossos corações. Estamos falando dele, Jô Soares. Se você é uma pessoa da nossa época, ou até antes, ou até que veio depois aí, né o Jô Soares é um grande marco aí das entrevistas no Brasil. Eu acho que qualquer pessoa que se imaginava artista imaginava um momento ali onde você sentaria na poltrona do Jô tomaria ali um gole d'água ali na caneca dele. Eu já me imaginei, Fih, sentando ali no sofá do Jô, sabe? Ai, todo mundo, sem ensaiar, sem casa, sabe? Ai, Jô, o que tem nessa caneca? Mas o mais legal é que o Jô Soares, ao longo desses anos como entrevistador, tanto na Globo quanto no SBT ele entrevistava pessoas famosas no Brasil, internacionais também. E as palavras que têm significado diferente em espanhol? Por exemplo, quando perguntam pra você, você ficou embaraçada? O que que você responde? É... não. Não, não tava um pouco, nem um pouco. Porque em espanhol, isso significa grávida. Grávida, o espanhol é grávida, não é? Porém, ele também entrevistava gente que não era tão famosa assim, um artista que pintava quadros. Pessoas com talentos diversos. Sim, o Jô dava essa visibilidade. E também pra artistas que estavam começando ali na carreira. Tanto que muita gente prestou homenagem pro Jô, relembrando ali da primeira entrevista que deu. A primeira chance que teve ali de estar presente ali num programa de fama nacional. E que marcou bastante, não é mesmo? Também passava fora nos Estados Unidos. A Abby não deu um hello? A Abby deu um hello. A Abby deu um hello! Ontem, eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro! Cadê a câmera que fala? Hello? Por isso que no vídeo de hoje, aqui no canal Diva Depressão, vamos homenagear, além de relembrar, entrevistas icônicas e engraçadas durante todos esses anos do Jô Soares na televisão brasileira. Eu sou como uma gatita, e quando canto, uau, como um leão. Me gusta muito… Miau, miau, miau… O Jô Soares, gente, ele faleceu no último dia 5 de agosto, aos 84 anos, após quase 70 anos de carreira. Sim, gente, 70 anos de carreira. Ele tava internado desde o dia 28 de julho, cuidando de uma pneumonia. Infelizmente, ele não resistiu. E muitos artistas relembraram aí, fizeram uma homenagem pra ele nas redes sociais. O programa do Jô, gente, foi um talk show exibido pela TV Globo. Ali ele ficou muito, muito conhecido na Globo, né, entre os anos 2000 e 2016. Porém, antes disso, ele ficou muitos anos também no SBT entre os anos de 88 e 99, com o programa Jô Soares 11 e meia. Como eu era criança, eu não entendia muito bem essa coisa de trocar de emissora. Pra mim, era tudo uma coisa só, assim. Tipo, o Jô Soares… Você lembra? Lembra da diferença de sair do SBT, do… Chique. Embora não lembre muito dele no SBT. Eu lembro mais na Globo, pra ser sincera. Porque a gente era mais, né… Crescidinhos. Eu lembro mais ali das entrevistas na Globo. Mas antes disso, o Jô Soares já tinha uma carreira já muito extensa. Na TV, nos filmes, né, ele já tinha uma carreira já consolidada. Porém, ele quis investir nessa carreira de entrevistador, né. Muito inspirado aí nas coisas gringas que tinham de talk show e tal. E no Brasil, eu acho que realmente faltava ali um entrevistador ali com aquele esquema de bancada, com uma banda junto. E principalmente, tendo humor como base ali na entrevista. Embora tivesse ali entrevistas sérias também no programa do Jô. Eu acho que o grande e forte também, o que eu me divertia bastante era nas coisas mais de comédia. Porque o Jô sempre botava uma piada ali no meio das coisas. Ele já entrava no programa fazendo uma piada. Você falou da carreira dele anterior a ser entrevistador, gente. Ele ficou mais de 30 anos sendo reconhecido como um grande humorista. Ele ia pro rádio, várias emissoras, ele fez muita coisa. No total, gente, somando esse tempo aí de entrevistador do Jô, fizeram as contas, tá? Ele entrevistou 14.426 convidados nesses 16 anos de programa. Pra você ter uma ideia. É muita coisa! E a gente não sentou no sofá do Jô. E só os 16, acho que só contaram os 16 de Globo, tá? Porque no SBT, ele ficou 12. É muita coisa, gente. É muita coisa. Tanto que aí, o pessoal, né, com o falecimento do Jô começou a relembrar de várias entrevistas aí, icônicas dele. Pra você ver o quanto ele foi marcante na vida de muita gente. Muita gente relembrou assim, com muita saudade, com muito carinho do Jô, né. Muitos artistas e também pessoas que assistiam o programa dele também, né. Exato. Vamos começar aqui com uma internacional, gente. Porque a Shakira, antes de sonegar impostos e ser procurada pela Justiça Federal ela deu uma entrevista pro Jô quando ele ainda tava no SBT. Era o Jô Soares, 11 e meia, em 1998. 98, menina. E às vezes, do nada, o Jô levantava da mesa, gente. E ia pra frente do palco. Pra fazer um outro nível de interação, tá? Era um programa muito dinâmico, né. Parecia muito solto o que o Jô fazia. E aqui é no SBT ainda, né. Ah, no SBT. O Jô Soares, 11 e meia esse daqui. Não, mais rápido, mais rápido. E pedindo pra pôr mais rápido a música. Ó, ó… Chique, chique! E a Shakira, gente, como ela é uma dançarina ela pegou fácil os passos do samba do Jô. Aham. É. E ela fica empolgada, ó. E ela pegando no braço dele, já pegando nele. Eu tenho um professor agora. Ah, já tem um professor? Ai, ela falou no português, que chique! É, achava que ela falava português. Muito chique! Chique! Tá me esvelhando. E era meio assim, né. Eles chamavam pessoa de fora, quem tava no meio. O Jô fazia muito o que ele queria, assim. Isso que era legal, né. Chamava a gente da plateia. Era essa energia, assim, do programa. O moço entra lá, ó. E o moço nem tava pronto pra entrar, o moço com vergonha, sabe? Ele tá com a camisa do Jota Quest. Do nada, do nada! Oi, Lottinho. O que você tá ensinando pra essa moça aqui? Prazer. Como é que você vai? Da minha companhia, da minha companhia. É da sua companhia, Lottinho. Agora, como é que é? Vai lá, como é que é? Olha… E o Jô imitando os passos do dançarino, eu amo! Ó… Chique! Chique! A criança com aquela calça de doce de leite. Ai, do nada, né. As roupas… Ai, gente, isso aqui é… Ai, nos anos 90. Pra você que não era nem 2000, né. É, 98 tava lá, quase ali na viradinha, tá. Tanto que ela foi outras vezes depois no Jô, né. Sim. Essa outra aqui, nessa outra entrevista, ela tá conversando sobre a diferença de linguagem aí, né, do espanhol pro português. E eu não sei se vocês sabem, gente, o Jô, ele fala, acho que cinco… Ele falava cinco ou seis línguas diferentes. Um monte de línguas diferentes. Ou seja, tinha hora que ele conversava com o entrevistador e a plateia que se lasca. Porque aí ele fala o que ele quer, ninguém entende nada. Mas assim, achei você esquisita. Esquisita, deliciosa, saborosa. Isso? Isso aqui eu entendo, né? Além de Shakira, quem também esteve presente lá no programa do Jô foi ela, né, a rainha latina Thalia. E a Thalia, nessa época, ela ia no Domingo Legal, ela ia em todos os programas do SBT. E como o Jô fazia parte da programação do SBT, esse 97, ela também esteve lá. E ela fez um carinho na barba dele, ó… Invejosos. É? E eu amava esse jeito que ele finalizava a entrevista. Ai, essa simpatia de pessoa, a Thalia. Ele falava muito isso. Eu conversei com essa simpatia, que é a Thalia. Thalia, muitas gracias. Daqui a pouco a gente volta. E às vezes rolava uns flirts ali. Não é brincadeira, obviamente, né. Eu lembro que também a Dita Von Tizi deu uma paquerada com ele. É verdade, a Dita Von Tizi foi no Jô Soares. É, que ela falava que gostava do boy, assim, com o bem vestido. O que é um homem sexy pra você? Bem, eu acho que você é bastante sexy. Eu quero dizer, você é um vestido de brilhante, você está vestindo as corretas, sabe, eu vi seus movimentos de dança. Bom, muito obrigada. Porque o Jô sempre ia muito chique, de terno e tal, com óculos diferentes, às vezes ele ia gravado diferente. E ela deu uma cantada. Eu tava vendo nas redes sociais, os criadores de conteúdo falando que o Jô, ele trazia essa coisa do homem de camisa colorida. Que não tinha muito isso na televisão. É, por mais que você… Ele era mais ousado. Igual o Faustão, que tinha uns looks ousados no programa dele, sabe? Pois é, o Faustão já foi no Jô também. Então, gente, essas coisas dos grandes apresentadores onde a gente não via ele sentar no sofá do Jô Soares. É estranho, né? Mas acho que já deve ter passado. Eu lembro que o Jô Soares, quando ele ganhou um troféu em imprensa ele falou, na cara do Silvio Santos, que um grande sonho dele era entrevistar o Silvio Santos. E aí? Não dá mais agora, né, poxa vida. E pra você ver como as divas latinas eram valorizadas. Predominantes! Shakira, Thalia… E pros mais novos da época, em 2010 ele também entrevistou a Anaí. Que ele não se fechava pra essa coisa, a RBD, vamos trazer o RBD. Ele trazia também, o público muito jovem também. E isso foi em 2010, e ele fala pra Anaí ali a origem do termo merda que a gente usa muito aqui no Brasil, quando a gente vai desejar boa sorte pra artistas de teatro, artistas de shows. E a Anaí, a gente, ela fica chocada. Sabe como dizem em Brasília? Como? Mierda. Não pode ser, não é problema. Mierda. Antes de entrar, dizem mierda, mierda, mierda. Mierda? Merda. Merda, merda. E aí, dá pra ver o quanto ele falava bem o espanhol, né. E aqui nesse caso, é um caso onde ele começa a conversar com ela e a plateia que se foda. Porque a plateia não entende nada, tá? Mas pra quem tava assistindo em casa, tinha as legendas. Exatamente. Uma das entrevistas mais icônicas e engraçadas, segundo a internet que muita gente relembrou, inclusive o próprio entrevistado, o Claudio Gaspar vereador na época da cidade de Cachoeira Paulista, em 2006. Ele foi lá ser entrevistado pro Jô, e ele é um homem gago. Inclusive, o Claudio, ele relembrou dessa entrevista. Se você vai na entrevista, tem muitos comentários recentes de pessoas da audiência falando que essa entrevista é uma das mais engraçadas. Porque o Claudio trocou… Acontecia também muito isso, né. Às vezes o Jô chamava a pessoa ali, mas a pessoa… Não tinha o papo tão interessante, mas aí o Jô conseguia sustentar. Porque ele fazia brincadeira, então ele trazia o entretenimento. Mas nesse caso aqui, tanto o Claudio quanto o Jô… Eles se adentraram no mundinho deles, que, gente… Que era só piada em cima de piada. Aí, tem um negócio de ficar calado também, não tem, Bruno? Então, aí eu fui no psicólogo, saiu… Vamos fazer o seguinte, você não é gago. E aí, ele também mencionou, o Jô teve muito respeito comigo. Por ser um programa falado, ele me deu uma tranquilidade que me fez expor o que eu queria expressar. Então isso é muito legal. Sim, ó, ele falou, ó, foi uma das pessoas que mais me ajudou a melhorar a fala, além de ter bom humor diante das minhas imperfeições. Ai, que bonitinho que ele relembrou, né. Uma coisa que é muito legal dessa entrevista e de outras também que a gente pode ver na internet é que o Jô, muitas vezes, ele não se aguentava e ele ria. Ele falou assim pra mim, você vai ficar uma semana sem falar pra dar valor na sua fala. Aí fiquei… Quando eu voltei, que eu cheguei lá na semana seguinte… Seguinte. Seguinte. Me falou… E aí? Nem saía a minha fala, né. Você pensa, gente, 14 mil pessoas já passaram por aí, né. Então o Jô viveu diversas situações diferentes. Inclusive, várias delas estão aqui. Porque nesse ele tá rindo, mas tem alguns outros… O convidado ali tava meio ranzinza, como é o caso dessa icônica entrevista que é com a senhora Eila Ampula. A gente acha que já até reagiu esse vídeo aqui no canal. Eu acho que a gente já falou, ela era uma artista plástica finlandesa-brasileira, ela participou do programa do Jô muitos anos atrás. E essa, pra mim, é uma das mais engraçadas de todos os tempos do Jô, gente. A dona Eila, gente, ela está de mau humor. Sim. Ela não tá afim de ser entrevistada. Tá afim, mas como ela precisa mostrar o trabalho dela e ela teve essa oportunidade no programa do Jô Soares, ela se forçou a isso. Porque pra estar com esse humor, ela foi forçada, gente. Mas eu lembro que até uma hora ela começa a rir também. Sim, porque nem ela se aguenta. Mas até chegar esse momento, gente, olha isso. Vamos ver os trabalhos da Eila, por favor? Sim. Sim. É, ela quer mostrar, né. E aí, eles pegam os tapetes que ela pinta e colocam no chão, né. Tem que colocar no chão, não tem uma parede. Ela ia falar, nessa merda. Ela ia falar, nessa merda. E o Jô, né… Isso porque o programa era… Gente, pra gente assistir essas entrevistas aqui… Era bem de noite. Era muito tarde, tá? Era bem de noite. Então era permitido esse tipo de palavreado. Era permitido? Não sei. Não sei se era… O entrevistador que era gago, ele falava palavrão com o Jô. Ele falou vários. A atenção da turma, do pessoal… É, o gaguinho, não sei o quê. Não tem isso? É foda, é muito difícil. Mas você tem todo o direito de… A gente mostra em cima, e você… Olha só, olha ali. Olha lá, olha ali. É como se tivesse uma parede. Põe no telão. E aí, ele começa a contornhar. Não, põe no telão, então. Põe no telão. Ela já não gostou que tá no chão. Olha como tá grande agora, agora viram o telão. Não, tá na hora de perder a cor toda. Não sei, não é a mesma coisa? Não, mentiu, gente. Realmente, a tela não mostra todos os detalhes. A televisão não mostra as cores, pessoalmente. Mas também a dona… Que é, não dá pra fazer melhor que isso? A Queen veio mostrar os trabalhos dela, e ela ablou mesmo, tá? Ela ablou. Essa aqui, ela. Ela abla, e abla, e abla. Tá vendo? Comvém elogiar. Gente, mas ele tem que elogiar, né, poxa vida. Comvém elogiar. E o Jô tenta, Lizzie. Ele vai tentando fazer uma amizade com ela na índole. Mas ele também sabe que o povo tá amando, eu acho. Ah, eu acho também. Que ele já tinha essa expertise… Isso que nem existia meme na época. Eu vou fazer acontecer esse rolê, sabe? Você tem que fazer acontecer. Mas eu te falei que é muito rico, eu me espero que eu sou opção. E aí… Você fica com o povo, até bate palma em cima dela, né. Vamos bater palma em cima dela, gente? Ai, essa aqui, essa parte é maravilhosa. Porque ele pergunta pra ela quanto tempo demora pra fazer os quadros, gente. Não leva pra fazer tudo isso. Por quê que… Pra só saber quanto tempo é. Nada, não interessa nada pra mim, não interessa. O que interessa é o que a gente tá agora? E nesse, ó… Não sei se vocês perceberam. Não tá com a caneca, tá com uma cervejinha. Ela pediu uma cervejinha. É um copo de cervejinha. Ai, chique! Chique! Que é que tem muito privilégio pra você chegar ali no Jô e pedir uma outra coisa pra você beber, tá? Gente, e é muito comum você perguntar quanto tempo que o artista deu pra fazer. E ela… O que importa, o que importa é o resultado. Naturalmente, eu vejo que você escolhe coisas que você gosta. Por exemplo, tucano é um pássaro que você gosta muito, né. Dona Ila, sincera, gente. Porque ela pinta muitos tucanos, né. O que você vai pensar? Que ela ama os tucanos. Detesto. Você odeia tucano? Porque não é bicho, não. Mas detesto fazer desenho de tucano. Porque nesses 36 anos, eu tenho feito tanto tucano mas tanto tucano que não aguento mais. Sincera, sincera, gente. É igual tatuador que tem que tatuar coisas que não gosta muitas vezes pra poder ganhar o seu dinheiro. Você acha que ele gosta de fazer o infinito toda vez? Não gosta, de golfinho com o coração no meio. Não gosta, gente. Não gosta. É a primeira coisa que alguém goste tanto que compra. Esse é o único propósito mesmo. Ah, é vender? Único? Foda-se. Fica a cara do Jô, é. O motivo, você não tem uma satisfação artística quando faz o trabalho? Eu espero. Aaaaaaah! Sincera, gente. O artista, não geralmente ele gosta da arte que ele faz. Ele precisa sobreviver. Chega um momento assim, você pintou lá no começo, tá empolgado. 40 anos pintando, um tucano… Você vai ficar com o saco cheio, gente. Você vai ficar com o saco cheio. Você vai vender o trabalho, né? Claro. É pra isso que fala certo. Que coisa, mas é muito bonita, é impressionante isso, porque tem coisas muito bonitas. Você nem olhou, como é que é isso? Eu vi a sacra. Sim, sim. Como é que se diz via sacra em finlandês? Espera aí, deixa pensar. Não, é difícil, são duas palavras. Eu sei, mas! Deve ser ristintie. Ristintie. Caminho da cruz. Ristintie. Bonito, ristintie. Sua pronúncia é tecima. Isso porque o João é trilíngue e quadrilíngue, né? E bebeu a cerveja. Ela bebeu a cerveja. Essa entrevista, gente, assim, eu lembro… Não sei se eu assisti ou se eu vi uma reprise, porque eu lembro disso passando na TV. Eu lembro também, eu já lembro. Ela ficou muito icônica. E como eu disse, não existia meme, não tinha internet pra viralizar. Pois é. Mas viralizava de uma outra forma, né. E você pensa, o João trouxe uma senhora que pinta os tapetes, sabe? Então era legal que ele tinha essa dinâmica mesmo de trazer tantas pessoas que já tinham um prestígio enorme. E pessoas que estavam ali por serem personagens legais e interessantes. Uma senhora que não era famosa. Mas agora a gente vai reagir a uma senhora que é muito famosa. Uma das senhoras mais famosas de todos os tempos do Brasil. Que inclusive vocês pedem muito pra gente trazer um vídeo dela aqui no canal. Essa entrevista do Jô com a Dercy Gonçalves, gente, é um dos exemplos que o Jô não se aguenta e mija de rir na cara dela. Aí ele se acaba, tá? Um caos. Ela conta um momento ali de uma experiência que ela teve, tá? E aí… Tô entregando meu despacho lá. Aí eu vi um movimento… É, ela tava fazendo o rolê dela ali, né. Fui na Véuquera. E aí ela foi ver o despacho dos outros, tá? Ela foi olhar o túmulo do lado, segundo ela. Dercy futriqueira. Futriqueira fofoqueira. Meu despacho lá, aí eu vi um movimento lá no outro túmulo. Fui lá ver o que era. No túmulo. Aí a pomba, a pomba, a pombadinha… E a Dercy, gente… Todo mundo conhece, espero que conheça. Ela é muito desbocada. Ela é muito foda-se. Foda-se. Ela faz o que ela quer. E o Jô já tá se divertindo ali. Já. Você vê que ele já tá se divertindo. Porque ela levanta pra demonstrar. Eu quero. Não gosto de você. Vai tomar no cu. Ela afrontou a pomba gira. Ela afrontou… E a pomba gira falou que não gosta dela. Então vai tomar no seu cu, né. E o Jô, gente… E o Jô, ele se estribucha na cadeira. Ele se acaba de rir. E ela fica séria. É, ela… Ai, gente, a Dercy… Eu amo comediantes que ficam sérios diante da piada. Gente, a Dercy é um recolho do humor. É. E a Dercy é um recolho do humor. E o que a pomba gira respondendo? E o que a pomba gira respondendo? Subiu na hora. Subiu na hora. Que eu enfrentei ela. Ai, pra cima de mim, pô. O que ela faz, eu também faço. Olha, pra cima de mim. Ela era muito afrontosa, a Dercy, né. Ela não tinha medo de ninguém. Ela adorava contar os casos da vida dela também. Se tinha alguém que ablava, era a Dercy. E era uma pomba gira de outro despacho. De outro despacho. E você tinha nada que se meter no despacho da outra. A gente vai ver. Quem? Quem tá fazendo melhor? Olha, ela queria saber se a outra pessoa tava fazendo despacho melhor que ela. Ó… Muito obrigada, Jô. Eu não podia deixar de fazer essa mídia sem você. Você faz parte da vida dos artistas, das pessoas que precisam de um apoio. Você é um anjo. Ó, gente. Muito fofa, né. Muitas pessoas… A Xuxa fez uma homenagem bem bonita pro Jô também. Escreveu um post, ela mandou uma mensagem pra ele. Você viu o que ela falou? Que ela sentiu um apoio? Mandou no número errado. Bem tia, né. Mandou no número errado. Ai, muito fofa. Pra você ver o car… Gente, assim, eu só vi pessoas enaltecendo o trabalho. Sim. E agradecendo as oportunidades. Vários humoristas, mas… Gente, de todos os lugares, sabe? Falando em oportunidade, tem um grande humorista, gente. Que aos 18 anos, estava na plateia do programa do Jô. E pediu uma oportunidade de fazer uma sketch ali ao vivo. Eu acho que o Jô foi uma grande vitrine pro Fábio Porchat. Exatamente, gente. 2002, tá? Ele tava lá na plateia, junto com a turma da faculdade de ADM dele, tá? E aí, eu não sei… Quem chegou no Jô e falou… Olha, tem o almoço lá que ele quer se apresentar aqui. Entregaram um bilhete tudo amassado pro Jô. E o Jô deu a oportunidade do Fábio Porchat fazer uma sketch ali ao vivo no palco dele. E ele fez. É, eu prefiro comer no break, soltar pum na cozinha, que é o que você faz. Gente, não é a chance de se apresentar um negócio ali em frente do Jô. Um negócio de humor, um cara que tem anos de humor. Você fazer uma coisa assim… E se a pessoa não rir… É, não é à toa que o Fábio Porchat é conhecido como um dos maiores humoristas da atualidade, ele deu muito certo. E uma coisa muito legal é que o Jô topou ser entrevistado pelo Fábio Porchat muitas vezes. Porque tem essa coisa dele ter dado a oportunidade. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Se você parar pra pensar… Quer dizer, na minha visão… E acho que é isso mesmo, né. O Jô, acho que ele foi o precursor aí nesse formato aqui no Brasil, pelo menos, do talk show, da banda, da bancada. Porque tinha a Marília Gabriela também, que tinha… Pra mim, ela também é uma das icônicas entrevistadoras do Brasil. Mas ela tem uma dinâmica diferente, onde é a pessoa e ali, né, e tal. Quero fazer um vídeo só com as entrevistadoras e entrevistadoras do Brasil. Xinguinho. Icônicos, tá? Só que o Jô tinha a plateia, tinha outras interações, tinha a banda. Tinha o Alex, que era o assistente dele, que também brincava junto. Tinha o Derico, que a banda adorava quando ele resmungava com o Derico. Inclusive, todo mundo da banda também prestou homenagens… Ai, gente, se eu vou ler, eu choro. Quanto ele era um paisão. Mas voltando pro Fábio Porchat. Durante uma entrevista, né, que o Jô foi no programa dele. Aí ele meio que fez o que fizeram com ele lá no programa do Jô. É, de dar uma oportunidade pra um novo comediante que estava ali. Que no caso do Fábio Porchat, no programa do Fábio Porchat. Esse comediante era o Paulo Vieira, que era assistente de palco do Fábio Porchat. Ali no Talk Show do Fábio. E o sonho do Paulo Vieira, assim como de milhões de pessoas na época era ser entrevistado pelo Jô. E ele, gente, se acabou de chorar. Você pode fazer um pocket entrevista com o Paulo Vieira? Posso, claro. Fala sempre no sofá aqui com o Jô, por favor. Eu choraria também. E o Jô olhando… Nossa, menino, o que coisa já é grande? Não, 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 não. E o Jô, sério… Eu acho que o Jô tem uma expressão tão cofinha, assim, de carinho. Tinha, tinha. Sabe? E quando a entrevista é de humorista pra humorista. É briga de cachorro vermelho e ficha, tá? E olha que isso aí, ó, nem era o peso, assim, do Paulo Gustavo depois de tantos filmes de sucesso, né. Aqui ele ainda nem tinha lançado Minha Mãe é uma Peça no cinema. Foi em 2013, essa entrevista, foi antes de Minha Mãe é uma Peça. E o Paulo Gustavo, ao ser entrevistado ali pelo Jô ele conta muitas histórias engraçadas, ele fala de uma história do avião… Outro dia, eu peguei um avião pra Salvador, quando eu tava voltando tinha uma goteira na minha perna. Chamei o aeromoto e falei, oi, tô com uma goteira aqui, ó. Aí ela falou, quando chegar no Rio, rezou. Eu falei, falta 50 minutos, amor, vai chegar no Rio. Mas o que eu acho mais impressionante é quando ele fala da mãe dele, da dona Hermínia, né. Então ele já faz ali uma… Sim, ai, vamos reagir a isso. Um aquecimento, né, do que viria, né, depois. O dela foi o seguinte, ela virou pra mim e falou assim… Você vai comprar bacalhau pra mim? Eu falei, não sei comprar bacalhau, mãe. Ela não tem mistério. Chegou lá e falou, me vê um bacalhau, o cara vai embrulhar e vai te dar. Quando eu atravessei, a rua rolou, tá ali no pau de saco. Se ele quiser te dar o rabo, não aceita! Chique! 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 Ai, gente, eu fico triste de ver. Gente, são dois grandes ícones aí, né. Dois grandes ícones. Não, a entonação que ele faz é a da dona Hermínia e é igual a voz da mãe dele, né. E aí o Ju até se questiona aí, questiona isso pra ele. Tá entendendo o que que eu passo, Ju? E ela tem essa voz, assim… Ela tem essa voz histérica. O outro já te fez passar, que o outro vê chama e ela já… Ah, mamãe já fez… Eu já passei muito perrengue com mamãe. Mamãe, assim, todo ano ela não vai ter Natal lá em casa, ela decide isso, né. Aí quando vai chegando em novembro, ela já tá ligando. Vai ser aqui em casa! É um clássico, que a mãe fala que não vai ter Natal, mas ela já quer que tenha. E ela quer que seja na casa dela. Porque sobra tudo pra mim, sobra tudo pra mim… É, mas ela não quer deixar de fazer. No início, ela fala… São coisas que a gente tá contando que a gente vê no filme, né. E a gente vê no filme e é maravilhoso, sabe? São coisas que a gente, de certo modo, viu depois. É, desde criança, ela fala que vai sumir. Ela começa… Um clássico. Eu vou sumir. Eu vivo de ameaças desde… Ela não vai na casa da irmã… É, eu vou sumir! Eu vou sumir. Eu falo, você vai pra onde? Mas ela não interessa! Vai sumir. Ainda tá? Ainda aplica essa chapéria? Ainda aplica, aplica bastante. Agora eu tô morando com ela de novo, né. Porque eu fiz uma casa pra eu morar sozinho, uma casa superbonita. De dois andares, chiquérrima. Fiquei com um cagaço. Não morei sozinho de jeito nenhum. Aí chamei ela pra morar de novo. Eu tenho medo de espírito, Jo. Já falei isso pra você uma vez, né. Eu não lembro. Você tem medo de espírito? Eu tenho medo de espírito. Eu durmo com a mão aqui, assim, ó. Porque o meu medo é o espírito chegar em mim e falar assim… Deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Viu? Eu boto a mãozinha aqui, ó, pra ele nem chegar… E o Jo ficava perto da pessoa, né. Ele ficava bem próximo. Ele pegava, pegava. Tá bem próximo. E o Matri… Tem eles brigando pela caneca também. Vem cá, essa caneca tá chiquérrima agora, né. Poxa, obrigado. Que bom que você gostou. É minha essa aqui, tá, amor? Eu queria uma caneca do Jo. Todo mundo queria uma caneca do Jo. E é uma prateada dessas, aquelas canecas de cerveja. Eu queria, poxa. Ela foi ficando mais chique durante o tempo, inclusive. Mas além de sambar com Shakira, Jô Soares quase andou no skate do Chorão. Charlie Brown. Chorão aí também, tem uma vasta legião de fãs. E muita gente relembrou o momento onde o Chorão foi lá no palco do Jo e entrou dia quente, tá? E foi uma entrada… E do nada, gente. Ele quase esbarra… Parece que vai bater. Ele quase esbarra na mesa do Jo Soares. Quer ver? Olha, olha, olha! Rapaz! E aí, depois, o Jo vai também tentar recriar isso, tá? Mas do jeito dele, do jeito dele, do jeitinho dele. Aí, do nada, ele levanta. Quando ele levanta, ele vai causar. Ele também? E a plateia, gente, é alvoroçada. 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 Eu já fui na plateia do Jo Soares, tá, gente? Eu vi quando era na Globo, eu vi um moço que criava porco dando uma entrevista, falando da criação de porco. Alguma coisa aleatoríssima, gente. Ela é ex-extrema da criação. Aleatoríssima! Olha, ele foi lá no fundo. O braço! E aí, o Chorão quer ajudar? Ele não quer ajudar o Chorão. Não, não. Não, não. Quer ensinar no skate? Quer ensinar no skate, pô! Como você quer? Com cortina? Ai, que palhaçada, gente. Ai, que palhaçada! Pra nada! Pra nada! Agora ele desce, tá? Agora ele desce. Agora ele faz a performance dele, ó. Olha isso! E o povo ia, delírio, gente. Ai, todo mundo morria. O povo ia, delírio. Legal que você falou que foi na plateia, né. A gente acabou de mostrar o Paulo Gustavo também. Mas várias outras figuras também do mundo LGBT passaram lá. A própria Nanny Paypal também postou uma homenagem. Então pra você ver o quanto da diversidade ia numa época assim onde não se falava tanto sobre isso, né. Que na TV era difícil ter espaço pra gente, né. Sim. Outra coisa que era um grande bônus do programa do Jô eram os micos que aconteciam lá, né. Embora fosse gravado, não era ao vivo. Aconteciam os micos e eles deixavam na gravação. Ah, isso era legal, porque o Jô tem essa coisa da veia do humor. Então ele também se colocava numa situação onde ele era muito zoado. Esse aqui é o icônico episódio onde a cadeira dele quebra. Ai, quero assistir com vocês esse, esse eu quero reagir. A minha cadeira com o pé quebrado. É, aquele cara do Porta dos Fundos, né. O Tabit, né, do… Que louco. E o pé da cadeira já saiu. Já saiu o pé da cadeira. E o povo tá se mijando com o simples fato dele colocar o pé da cadeira na mesa. Na mesa. É, a única cadeira que tem um pé fálico. Quebrou ou desaparafisou? O que você acha? Eu acho que quebrou. Chique, chique. Ai, eu ia amar se eu tivesse voado. Eu acho que quebrou. Você tá demitindo, porque eu não esqueci de fazer isso. Coitado do Alerque, menino. É o Alerque, né, o meu amigo. É o Alerque. E ele é amigo de um jogo também. Acho que… É porque o Jô ficou muitos anos nessas emissoras, né. Então ele… Acho que a equipe acabava ficando muito próxima dele. A gente assistindo esses vídeos, a gente lembrou que na abertura até mostrava o pessoal da produção trabalhando. Ah, tinha uma abertura, tinha um pão no café e tudo mais. Ele tinha muito essa conexão ali. Não era só o Jô, sabe? Era todo mundo ali em volta. Era uma família. E a GAF, muitas vezes… Não acontecia com o Jô, acontecia com o entrevistado. E tem entrevistado, gente, que tem que se lascar mesmo. Que tem que pagar a GAF. Ó, esse aqui estava defendido na época a Operação Lava Jato no Brasil, né. E aí ele pede para o Jô perguntar pra plateia se a Operação Lava Jato vai mudar o Brasil. E aí ele tava dizendo num sentido positivo, você vai melhorar o Brasil. E o Jô, gente, com essa veia de inteligência que ele já tinha ele falou, deixa ele se lascar, ele pensou. Eu tenho certeza que ele pensou, deixa se lascar. Vamos perguntar ainda numa plateia. Vamos perguntar, você quer saber então? Então toma. Lava Jato vai mudar o país. Existem diferentes posturas em relação a esse tempo. Uma balança da justiça enorme. Nossa, claro, por favor, tá aí. Claro, por favor! Não, por favor, tá aí. A plateia é à sua disposição. Quem tem perguntas a fazer… Só que aí o Jô queria uma outra coisa. É, é, ele já bota um negócio mais. Mas aí o moço, não. Não. Pode fazer agora. Poderia pedir pro pessoal levantar a mão quem acha que a Lava Jato vai mudar o país e quem acha que não? Pra ter uma ideia… Ai, que vergonha. Quem de vocês acha que vai mudar o país ou não? Que vai mudar. Quem acha que a Lava Jato muda o país? Os seus números… Tô vendo duas pessoas. É, lá no canto ainda. Nem do canto da câmera, é do outro lado. Agora, quem acha que a Lava Jato não muda o país? Êêêêê! E o Jô indo lá! Eu amo, eu amo. Maravilhoso. Como a gente falou, embora o Jô fosse do humor ele também trazia figuras da política. Ele entrevistou a Dilma até, eu lembro. É verdade! A Marina Silva também agradeceu muito pelas oportunidades que ele deu de chamar ela pro programa. Muito legal também, porque também tem que ser politizado, né, gente. Lá em 2014, gente, a cantora Ludmilla ela fez a primeira participação no programa do Jô, tá? E o Jô, ele dá uma trollada na Ludmilla. Ludmilla que já tinha saído do processo de MC Beyoncé, não era mais MC Beyoncé. Porém, muito fã da cantora, né. E aí, o Jô quis zoar que talvez ela poderia estar ali. Tem essa surpresa hoje pra você, que a gente mandou vir a Beyoncé aqui. Ai, não, não fala que foi demais. E, gente, você vê que a Ludmilla fica nervosa, né. Coitada. Ai, pelo amor de Deus, Jô! Pelo amor de Deus, não brinca com uma coisa dessa. Que legal, a Ludmilla aí no começo, né. A Anitta também esteve. A Anitta também esteve, né. E uma galera da internet também. Pois é, pra você ver. O povo da internet também foi valorizado lá. A Jiu Jiu te pisou lá. Oi Na Roda também esteve lá presente. Vitor Meniel também. O próprio Tebet aí, né. Que já é um humorista também da internet, coisa de blog e tudo depois do Porta dos Fundos. Também tinha esse espaço da internet lá no palco do Jô, tá? E ele também valorizava atrizes que até então eram só conhecidas… Mais conhecidas, aliás, por apenas atuar. Ah, ele deu um espaço, né. Gente, vai ter um vídeo da Cláudia Johanna cantando. Porque esse momento foi no Jô. Mulato, anabaina, a mosquito, a libido… As wapunas… Acho que era um musical que a Cláudia Johanna tava fazendo. Não, uma ótima cantora. E aí, a personagem dela era uma… Ela explicou porque ela cantou desse jeito. Ah, tá. Porque a personagem era uma senhora. E aí, ela encarnava essa senhora cantando Nirvana, tá? Tá. Eu acho uma pena que a câmera não focou na cara do Jô. Porque eu queria muito ver a cara do Jô nesse momento, gente. Eu acho que a Cláudia Johanna entregou nessa performance. Ah, você acha que ela entregou? Eu acho. Mas ninguém, ninguém… Gente, juro por Deus. A gente passou por vários momentos icônicos aqui. Artistas diferenciados, cantores, skatistas, um monte de coisa. Mas ninguém entregou mais do que um trio icônico de senhoras. Que são Hebe Camargo, Narbello e Lolita Rodrigues. Que eu não sei por que, raios, que diabo que o parta. Que as três foram juntas a ser entrevistadas. Porque as três são um trio icônico, né. Icônicas. Eu me vejo muito ali com o Fia Lorelay. É um trio que representa muita gente. Ai, gente… Se fomos nos montar um dia os três, tem que ser de Lolita, Nairieb. Ó, isso foi em 2000. Já na época que o Jô trabalhava na Globo, tá? Muitas pessoas na internet nomearam esse como uma das melhores entrevistas do Jô. Por isso que ficou pra agora. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo outro momento do Jô Soares. Não só em momentos de entrevistas, mas na TV brasileira. Qual o momento que marcou a sua vida, tá? Provavelmente a gente deve ter deixado passar alguma outra entrevista. Com certeza. Várias outras entrevistas. Porque eram muitas pessoas que passaram aí no palco do Jô, né. Mas essa que realmente aqui tem um lugar… A gente tem uma figurinha dessa entrevista. E que a gente manda no grupo da Lorelay direto. As três dando risada. Gente, não faz sentido. Você não entende. Você não entende. Mas é sobre isso. Vocês estão de uma forma espetacular. É que você não viu a gente sem roupa. Sem roupa, sem roupa. Sem roupa, aí ela se mija de rir. E aí, ela se acaba. Qualquer coisa, ela se olha e já dá uma risada. É isso que eu amo. Mas a entrevista é basicamente isso. É sobre isso, né. Olha… Aí aponta uma na cara da outra… E a outra do mesmo. E a Lolita… Olha! Você tava escalada pra ir nessa inauguração. Olha… Do nada, ela deu um lenço. E ela só ri por isso que deu um lenço, só isso. Mas é piada interna dela. É piada interna, é zoando alguém. Certeza que elas estão zoando alguém. Eu te conheci, 53 irmãos que casamos. Ele era comentarista… Eu não sei por que ela ri. Eu não sei por que ela ri. Ela tá rindo porque a amiga casou com o boy, sabe? Deve ter uma piada dela ter casado… Deve, deve. E você vê que o João não tá entendendo. É, ele tá de fora. Ele tá de fora. Ontem eu vi no seu programa, passa nos Estados Unidos. Foi o trecho que eu falei, que a Hebe perguntou se o programa dele passa no… Internacional, né. E vocês sabem que a Hebe adora os Estados Unidos. Tem, inclusive, um vídeo aqui da Hebe… Como eu anuncio o aniversário na Disney… Nossa, o X-K, você é maravilhoso. Eu amei ter gravado esse vídeo da Hebe, maravilhoso. A Hebe ama os Estados Unidos. Aí eu fui ver o Xerepe… Posso dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que faz? Olha. E é só isso. E é só isso, pô. É só isso? Só isso? Eu sinto uma energia muito blogueirinha, assim, sabe? Uma piada muito blogueirinha. Vai lá, vai lá. E a outra… Até se retira. Você seria Anaíra? Eu acho que você seria Anaíra. Eu acho que eu seria a Lolita, não… Mas a Anaíra… Tá mais sem paciência, ela foi embora. Então você seria a Lolita e a Lorelai e a Hebe. Será que vai ser isso? Eu acho que vai ter que ser sobre isso. Eu quero essa roupa branca da Anaíra, eu acho muito chique. Muito chique. Você trouxe a castanhola? Você trouxe castanhola? Ninguém mandou trazer. Eu infelizmente não toco castanhola só com essa coisa. Vocês ouviram? É, infelizmente, toco castanhola, toco outra coisa. E aí… Articulação. Aquelas pala-articulação, aí já… É coisa de senhora, né? Omega 3. O chumas das ruas aqui… Bacana. O quê? Mas é horrível. Qual, 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 qual. Qualquer um, como é que é? Qual, 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 qual. Qualquer um. Olha… Não, não, graças a Deus do céu. E deu canha nela! Ai, gente, chegou uma época. Essa figurinha que a gente tem, ó, que elas estão se mijando de rir, assim. Você vai no banheiro, você fica dois minutos, já dá uma canha. Já, se estica de qualquer jeito o joelho, já dá um estralo. É isso que acontece. Olha, olha… Olha, tô químio! E a calça risada que vem com a tosse, sabe? É, se gasga. Gente, aqui tem um mini compilado, mas essa entrevista na íntegra ela é maravilhosa, tem no YouTube pra todo mundo assistir. Lendária. Ai, que saudade, né. As línguas estão todas indo embora, Fih. Ai, gente, olha… Icônicos, né. Icônicos, mas pelo menos a gente… Inclusive, assim, muitas dessas, eu queria ver em qualidade. Não sei se a Globo, ela tem essas entrevistas… Lá no Globo Play poderia subir, né. O SBT, eles poderiam fazer um upload aí, né, dessas entrevistas icônicas do Jô. Já deveriam ter feito, inclusive, né. Já deveriam ter feito, gente, poxa. E eu acho que muitas coisas aí, com o falecimento do Jô muitas pessoas relembraram aí o legado dele. Várias frases marcantes dele, né. Inclusive, tem uma entrevista que ele fez com o Porchat inclusive falando sobre morte, né. Ai, eu vou chorar. E levando no humor, assim. Porque era uma coisa muito dele, né, sempre estar com coisas divertidas. Embora o assunto, às vezes, fosse sério, fosse difícil. É, tem uma entrevista dele que me tocou muito que ele fala que ele não tinha medo de morrer, mas ele tinha medo de ficar inválido, né. De não poder trabalhar mais. E quando ele deixou a Globo em 2016, ele já tava bem velhinho, já. Já, já tava bem senhor. Então acho que quando a pessoa fica muito velha, gente são muitos anos, a pessoa não aguenta mais. Sim, mas é importante lembrar que mesmo assim ele continuou fazendo as crônicas dele em jornais. Inclusive, criticando aí muitas coisas relacionadas ao tratamento do Covid na época. Então pra você ver que mesmo com a indagina… Tinha uma consciência, né. Ele continuou ainda gerando o conteúdo dele. Ai, a gente fica aqui em nossa homenagem, então. Com muito carinho, muito divertido. A gente quis trazer esses momentos engraçados pra que a gente possa sempre lembrar do Jô dessa forma, né. Pois é. De ele ser essa pessoa divertida, engraçada. E mudando a vida de muita gente que tava em casa assistindo os programas dele. E a memória que a gente mais vai guardar dele, eu acho. Eu acredito que seja essa mesmo. Sim. Muito chique. Uma pena que a gente não viva essa emoção de estar aí sentados, né. Ah, mas a gente se imaginar lá e tá tudo bem. Exatamente. A gente se imaginar lá. Gente, um beijo, até o próximo vídeo. E um beijo do gordo. E um beijo do gordo! Uou! Tchau! Pobreza pega!